Fora de hora O meu coração Pega a pensar no seu Será que ele também De mim não se esqueceu Será que embora um bom coração Deseja mal ao meu Será que diz que nem Se quer me conhecer Quando é tempo de serenar Quando é hora de recolher Porque vai e vem Na gente um bem Quero Quando já nem balança O mar Quando nenhuma luz Se vê Nem um dia Além da noite Sem postão Agora mora O meu coração Sozinho Como quer Sem outra A dor Se não A dor De ser mulher E estar A sua mão Quando você vier Quando é tempo De serenar Quando é hora de recolher Porque vai e vem Porque vai e vem Na gente Um bem Sem querer Quando já Nem balança O mar Quando nenhuma luz Se vê Nem um dia Além da noite A noite Sem voce Sem voce Agora mora O meu coração O meu coração Sozinho Sozinho Como quer Sem outra Doce Se não A dor De ser mulher E estar A sua mão Quando você vier Em E estar Dan A